Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o Santo Evangelho de hoje apresenta a característica do verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe que ele deve pautar a sua vida na verdade e na caridade. E Jesus, no Santo Evangelho de hoje, utiliza a imagem de que um cego não pode guiar outro cego. Ou, num outro momento, Jesus apresenta a relação entre o discípulo e o mestre. Em que o Senhor destaca que o discípulo não é maior do que o seu mestre. E, num outro momento, Jesus, no Santo Evangelho de hoje, apela a nossa consciência no sentido de não julgarmos para não sermos julgados. Enquanto, esta é uma prerrogativa divina. Só Deus é que pode condenar. Só Deus é que pode julgar. Só Deus é que pode absolver. Por isso, nem sempre, quando nós nos colocamos a falar da vida atabalhoada dos outros, é porque somos uns santos. Na verdade, isso pode acontecer porque, como dizem os santos, talvez por fragilidade. Alguém tenha cometido aquela falta, ou, muitas vezes, por ignorância, ou, talvez, por distração. Os motivos são subjetivos ou mesmo objetivos, mas nós não sabemos, na totalidade, a profundidade da verdade. Daí que, quando se observa atitudes desta natureza, nós devemos nos resguardar e dar benefício de dúvida a este irmão ou a esta irmã. O Santo Evangelho de Deus é muito lindo e expressivo. Não está o discípulo acima do mestre, mas o discípulo bem formado será como o mestre. Por que reparas no argueiro que está na vista do teu irmão e não reparas na trave que está na tua própria vista? Como podes dizer ao teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o argueiro da tua vista, tu que não vês a trave que está na tua. Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e, então, verás para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Certamente, o Senhor Jesus, na liturgia de hoje, quer nos ajudar a que, no dia a dia, nós sejamos mais humildes e evitar atitudes julgadoras e negativas com relação aos demais. Porque, se nós verdadeiramente nos conhecêssemos com profundidade, sem orgulho, sem vaidade, sem presunção, com certeza evitaríamos de falar mal dos outros. Porque, nós encontraremos tantas debilidades, tantas misérias, que teríamos vergonha de falar mal dos outros. É certo que, como cristãos que somos, devemos nos deixar guiar e orientar pela correção fraterna. Porque o bem do meu irmão é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade. É certo que isto não pode resvalar na fofoca, na bespilhotice, enfim, porque há outros princípios que também vêm ao caso. O bom nome, a boa fama, que são princípios que devem ser conservados. Daí que, Santo Agostinho, diz mesmo que, procurai adquirir as virtudes que vos parecem que faltam aos vossos irmãos, e já não vereis os seus defeitos, porque não os tereis em vós. Às vezes, o que nos faz julgar ou fazer uma apreciação precipitada sobre o outro é essa falta de exame de consciência em nós mesmos. Então, nós vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de sermos corretos no dia a dia. De afastarmos de nós a presunção de já sermos bons, de já termos alcançado o objetivo da nossa caminhada aqui na Terra. E que, de dia para dia, aperfeiçoemos o amor, a estima, o respeito e a consideração pelos outros. E que possamos verdadeiramente vencer essa tendência de sermos julgadores dos outros. Quando, na verdade, é uma prerrogativa divina. Nossa Senhora, ela que é a Mãe do Bom Conselho, ilumine as mentes, ilumine os corações, ilumine as nossas ações, para que possamos fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso a todos vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.